Não me esquece, mas a mim tem-me ao sentido. Não me consigo esquecer aquilo que tem sofrido. O lentejo caldas brancas e as portas lindas pedreiras. Pelas paredes subindo, vão vai-nos nas três pedreiras. Quem pode viajar nela, rindas, onde ela é subindo. São com seus alentos, Jana, que o nosso valente é subindo. Na mais alta laranjeira, no ramo mais bem lançado. Na mais delicada folha, tem o meu nome gravado. O lentejo caldas brancas e as portas lindas pedreiras. Pelas paredes subindo, vão vai-nos nas três pedreiras. Quem pode viajar nela, rindas, onde ela é subindo. São com seus alentos, Jana, que o nosso valente é subindo. Obrigada.